Bom, vamos ver como é que podemos usar o PowerPoint para fazer um vídeo de instruções em captura de ecrã. Vamos ver. Muita gente não sabe desta funcionalidade que está disponível no PowerPoint. Então, como fazer? Bom, o que fazer é simples. Voltamos à aplicação de PowerPoint e no formato de preparação de PowerPoint e onde vamos é inserir. E na opção inserir temos as várias ferramentas, mas no fim temos gravação de ecrã. É esta a parte importante da aplicação que vamos usar. E o que é que temos agora? Bom, e o que temos agora é um conjunto de botões que nos vai permitir o acesso a fazer a gravação. Podemos definir que a gravação é com áudio, queremos gravar o rato. Aqui iniciamos a gravar, mas há uma opção importante que é selecionar a área. E para selecionar a área, automaticamente aparece uma forma de um quadrado picotado, que vai ser toda a área que nós vamos querer gravar. E neste momento podemos iniciar a gravação. Como fazer? Para iniciar a gravação, esperamos o 3, 2, 1 de início. E agora podemos optar, dar as nossas instruções sobre o que queremos mostrar no PowerPoint ou podemos passar a outra aplicação. Por exemplo, podemos dar as nossas instruções num Excel ou podemos dar as nossas instruções num Word. E temos as coisas preparadas. Isto são, por exemplo, tutoriais que eu estive a preparar para o nosso curso. Bom, que mais? Vamos voltar por isso à conclusão da nossa operação. Mas antes disso eu lembrei-me de uma coisa. Faço pause e agora a gravação está parada. Bom, depois de ter alterado o que quis alterar, eu posso voltar a gravar ou posso concluir a gravação. E quando concluo a gravação, eu faço uma pergunta a mim próprio. Mas onde é que isto ficou gravado depois de tanto trabalho? A gravação está à vossa frente. Reparem que isto é um vídeo que vai começar a correr. Agora, eu vou pará-lo, já se vê. Mas ele está gravado. Bom, mas eu quero gravar. Isto está gravado e está no ecrã. Mas eu quero gravar isto numa pasta. Como é que eu vou fazer? Clico no botão direito do rato. Escrevo guardar multimédia como. E agora eu tenho uma pasta que se abre. Gravar. Captura. PPQ. Ok. E está gravado. Bom, já sabem que está gravado numa pasta. E o que é que há que fazer a seguir? Bom, o que há que fazer a seguir é ou usá-la futuramente para mostrar numa apresentação ou publicar segundo as instruções que vão ser recebidas nos próximos vídeos. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado. 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 Obrigado.